Opa, 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 o foguete! Nossa, da hora! Caramba, olha que top, mano! Bom, então é isso aí, galera! Tamo aqui de volta no Satisfactory! Maravilha! Nice! Bom, galera, eu instalei a experimental build aqui. Parece que não vai fazer muita diferença com o nosso gameplay aqui. Eu dei uma olhada. Então, amigos, vamos lá! Bom, eu não senti muita diferença, não. É um rio 5, cara, alguma coisa assim que eles colocaram, mas eu não tô vendo... Sinceramente, não tô vendo nada diferente, não, cara. Do que eu vi, não, né? Mas, enfim, não vai saber, né? Vamos fazer o seguinte... Eu até me perdi aqui o que eu tava fazendo, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar esses negócios aqui. Essas frutas, essas coisas. A gente precisa caçar pedras, cobre... Deixa eu ver se já liberou aqui, mano. Aqui, o cobre já liberou. Calcário também, mano. Não, não, não. Não é isso, não. Depois a gente procura. O ferro já tá aqui já. Ah, falando nisso, vamos recolher lá do nosso... Nas máquinas lá o que a gente já pegou, né? Ó o bichão aí, ó. Parece uma pulga com perna, mano. Isso é louco. Tá, é louco, mano. Ó, já peguei, já começou a trabalhar de novo. Bom, sinceramente, eu não vi muita diferença aqui nesse... Nessão Rio. Ah, a gente precisa fazer mais um desses aqui, porque a gente precisa minerar cobre. Opa. Eu não sei se todo esse esforço pra manter o jogo pesado, amigo, vai valer a pena. Eu não sei, né? Mas enfim, né? Acho que o jogo como tava, ele já tava bonito já. Mas enfim, se eles acham que é necessário o Rio 5, tá aí, né? Pra ter esses brilho a mais aí, né? É, até que é legalzinho, mano. Mas sei lá. Não sei, né? Vamos lá, tá meio de noite ainda. A gente vai poder... A gente vai ter que evoluir alguma coisinha aqui ainda. Ó, a gente pra chegar no nível... No upgrade 3. Ó, a gente precisa fazer concreto. É, fazer fio. É... Agora o custo pra poder chegar no upgrade 3. A gente fez um upgrade 2, né? Custo é... Barra de ferro. Iron Rod. Mano, tá em inglês, cara? Maravilha. É isso aí. Top. É o seguinte. Pra gente passar, a gente vai precisar de... Aqui. Fio. Barra de ferro. E placa de ferro. Mas a gente também vai precisar... Ou vai liberar isso daqui? Recompensas. Ah, tô achando que a recompensa é liberar isso daqui, hein? Vamos fazer o seguinte. Eu acho que ali, ó lá. Aquilo lá é calcário, se não me engano. Vamos fazer de uma vez aqui. Que a gente já pega, ó. Já tem até como já fabricar alguma coisa aqui já, ó. Ó, nice. Vamos deixar fabricando aqui. A gente vai pegar o nosso... Deixa eu ver. Eu vou precisar de... Engote de cobre, mano. A gente vai precisar... Fazer cobre, mano. Deixa eu ver uma coisa. Será que eu tenho que estar olhando pra poder fabricar? Ixi, lasqueira. Eu tenho que estar olhando aqui, hein? Pra poder fabricar. Aí demora mesmo, hein? Nossa, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos correr atrás do cobre primeiro. Deixa eu ver uma coisa. Opa. Cabo elétrico. Undidor. Especial. Tô viajando, mano. Tô aqui. Bugou minha mente aqui, amigo. É aqui, ó. O que eu tenho que fazer, ó. Vamos fazer isso daqui. Mais uns... Quatro, cinco, seis. Um. Dois. Três. Preciso pegar mais material aqui. Não, aqui. É, a gente precisa fazer mais... Placa de ferro. Barra de ferro também. Isso, maravilha. Bom, isso aqui poderia ficar fazendo automático. Eu acho que isso aqui vai fazer mais pra frente. Vamos lá. Faz mais aí umas placas de ferro aí. Mais isso daqui. Nice. Muito louco, amigo. Vamos ver aqui. Bom, vamos fazer mais... Um. Tá bom. Vamos ver aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no calcário. Eu acho que tem aqui, mano. É ali que eu vi, ó. O que eu achei? Aqui mesmo. Ó, vamos colocar aqui. Ó, no jogo setou a distância da visão. Eu vou ter que mexer com isso, que a distância da visão ficou meio setada. Ficou meio mal feita aqui, mano. Isso. Coloca um aqui. Quantos nós temos ainda? Ah, vamos colocar dois aqui, mano. Vamos colocar dois. Isso. Tá pegando o calcário aí. Vai precisar de bastante. Pronto. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... Pegar... E procurar cobre. Precisamos procurar cobre. Porque é importante. Sinceramente, mano. Eu tô com meio que o receio dessa Unreal 5, cara. Porque eu tô com meio que dela ser uma Unreal muito pesada. Minero de cobre. Ó, ali tem, ó. Tô com receio de ser uma... Ó, tem aqui também mais 900 metros. Você tá louco. Ser uma Unreal muito pesada. E não sei se vai valer tanto a pena, assim... Essa geração ter isso daqui, mano. Acho que eles nem estão dominando isso ainda direito, cara. Eles vão servir tudo de cobaia aí. Ó, aqui agora é uma flor, mano. Maravilha. Tem que pegar tudo aqui, mano. Eita, masqueira. Tem que pegar... Tem que procurar de novo. Ó, tá por aqui, hein. Ó o Matarel aqui, amigo. Caramba, mano. Tem ali, ó. Acho que aquilo ali, hein. Ah, provavelmente vai ser aquilo ali. A cor ali já demonstra que é cobre. Mano, tem um bichão ali, cara. É um porco, cara. E aí, ele aí. Chegou, né, amiguinho? Mano, tô doido. Eu vou começar a fazer arma, cara. Tô doido. Não, volta aqui. Isso. Pega o seu loot. Tô doido pra começar a fazer arma. Eu vou dar uma surra nesses bichos, amigo. Vocês vão ver. Vamos lá, vamos lá. Isso. Ó o pedreiro muito louco aqui. Mineiro de cobra aí, ó. Vamos colocar aqui pra minerar aqui, mano. Isso. E de cá agora. Pô, da hora eu errei esse botão aqui, mano. Bom, a gente já pode pegar e farmar aqui também, né, mano. Só que aqui vai pegar muito pouco, né. Ó. Acho que é de um em um aqui, mano. Ô, é o robôzinho da hora, mano. Vamos lá, vamos lá. Isso. Deixa eu ver quanto já pegou aqui. Treze. Já pego aqui. E também. Um mato aqui muito louco. Tem uma pedreira muito doida aqui, mano. Nossa, cara. Pô, tá aí, ó. Rio 5, essa iluminação muito louca aí. É, como eu disse, tá no experimental build. Eu só espero que isso não corrompa o meu save, hein. Na hora que eles derem algum update aí. A princípio tá rodando de boa, né. Vamos recolher algumas coisas aqui. Fazer uma limpeza aqui. A gente... Pra gente poder pegar um pouco de cobre. Provavelmente. O cimento já tá lá pegando, já. A gente vai precisar de fazer fios pra gente produzir outros recursos aqui, mano. E liberar mais um marco. Isso. O que é isso daqui? O que é isso? Pera aí. Caterio puro. Semelhante ao ouro, principalmente a energia eletrônica. Pode agora acender uma nova árvore de tecnologia. Eu acho que é isso mesmo que falou. Caterio puro, mano. Hum. Ó, fumaça louca ali. Não vou me arriscar. Ó. Pega aí. Pega mais aqui. Pega a moitinha. E é isso aí. Olha aquilo ali, cara. É uma viagem, mano. Tá doido. Isso. Vamos lá. Arruma tudo aqui, porque isso aqui tudo vai precisar, mano. Isso. Maravilha. Vai pegando tudo aí. Tudo é importante. Opa, o que é aquilo ali? Ah, tá. Nice. Opa, tem mais um depósito aqui, hein. Mano, tem mais depósito aqui de ferro, cara. Nossa, a gente vai vir depois aqui, hein. Hostilidade detectada. Vem, vem, vem. Ah, tem um... Tem um tempozinho. Tô quase pegando o tempo, hein. Isso aqui é o quê? Ferro. Ah, a gente vai fazer mais duas e colocar aqui em cima. Ah, eu vou. Olha aqui, ó. Nice. Vamos ver aqui, hein. Vamos descer. Aí sim, amigo. Vamos lá, vamos lá. Não tem mais recurso pra cá, não, cara? Ó, já vamos pegar mais aqui, hein. Deixar as máquinas trabalhando. Isso. Não, eu juraria que tinha uma caverna aqui, cara. Acho que tem alguns lugares que tem caverna. Ó, o negócio é o seguinte. Eu vou... É... Deixar o restante pra poder pegar... Ali o calcário. Vamos lá. Nossa, quase que eu caí no buraco aqui, mano. Quase que eu me lasquei. Opa, que demora. Ó, terminou agora. Peraí, que barulho é esse? Rapaz, muito louco, cara. Ó, pegamos sem calcário. Acho que a gente não tem mais espaço. As cor. Vamos lá. Eu vi uma coisa aqui. A gente precisa de... 20 custo do marco. 20 fio. 20 cano. 10 chapas. Isso aqui a gente já fez? Acho que isso aqui... Acho que a gente já fez, sim. Vamos lá. Vamos ver aqui. Igual, ó. Fio e cabo. Vamos fazer aqui o cobre. Espaço insuficiente no inventário. Eita lasqueira. Peraí. Vamos lá. Guarda isso, 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 isso. Isso. Nossa, pegamos muita coisa, mano. Vamos guardar um pouco de... De metal aqui também. Vamos ver agora. Ó, vamos fazer o cobre aqui. A gente vai precisar fazer fio. Maravilha. Tá aí os fios, amigo. Depois de fazer o fio... O que vai ser necessário para poder fazer o cabo? Aí eu não sei. Tem que dar uma olhada. Ó, a gente tem que ficar aqui esperando, né? O problema é o único ruim é isso. Tem que ficar esperando, mano. Esperando é meio complicado. Mas vamos lá. Vamos esperar. Ó, chegamos em 50 barra de... De engote de cobre. Vou colocar aqui no fio para a gente ver o que precisa. É o cobre, mas o cabo. O cabo precisa do fio. Ou não? Espera aí. Fio. Ah, a gente tem que fazer o fio agora. Vamos lá. Vamos fazer fio. Vamos fazer aí uns 50 fio. Acho que a gente fica de boa, né? Rapaz, vai render para caramba esse aqui, hein? Agora vai render, hein? Olha aí. Dá para fazer até mais, hein? Vamos fazer esse packzinho aí. Não, não vamos fazer não. Tá bom. Porque a gente tem que buscar mais lá, hein? E agora a gente vai fazer o fio. Boa, amigo. É, se bem que eu não sei quanto que eu vou precisar de fio, né? Vamos fazer esse packzinho aí de 30. E vamos fazer mais um packzinho aqui de... Mais 30 fios. É... E vamos ver o que que vai gerar. Isso. Engote de cobre. Pode fazer mais. Não, vamos dar uma olhada aqui primeiro o que que precisa. Precisa de 20 cano, mano. 20 cano. É, amigo. Oba, tem um fundidor aqui também, hein? Vamos lá. 20 cano aqui, mano. Fazer 20 cano. Barra de ferro. Precisa fazer engote de ferro. Vamos ver aqui, hein? Ó, selecionar marco, hein? Agora vai abrir aqui, hein? Construtor. Posto de energia. Betão. No caso, do lado para construir fundações estáveis. Parafuso. Placa de ferro. E aqui, atualização do scanner calcário. Vamos lá, hein? Vamos colocar aqui. Nice. E agora? Melhorada a Ruby. Aí, amigo. Ó, liberou-lhe novos edifícios, novas... Bom, para bem desbloquear as funcionalidades de scanner calcário, novos edifícios e receitas que podem ser encontrados no menu construção e na bancada de fábrica, respectivamente. Maravilha, amigo. Oitavo objetivo. Concluir. Melhoria 4 do Ruby. Nota. Use posto de energia para expandir a rede de forma e obter esse melhor resultado. Nossa, mano. E vai demorar esse aqui, tá? Vai demorar, amigo. Aqui dentro? Ah, aqui dentro, mano. Nossa, o tanto de coisa já mudou aqui. Ó, até tem um vaso aqui, mano. Eita lasqueira, hein? Ó. Aí sim, hein? Ó, um alce. Cervo, né? Sei lá. É o alce mesmo. Tem uma cama muito louca aqui. Ah, amiga. Aí sim, hein? Bom, os postes de energia podem ser usados para ligar vários edifícios da mesma rede elétrica. Para funcionar o edifício como se construiu, requer a seleção de receita. Ok. Bom, vamos ver aqui na UB aqui. Ó, nível 4. A gente precisa de 10 cimento. Ó, já pode ter selecionado o marco já? Ó, aí sim, hein? Suporte de esteira transportadora. Ah, não pode... Não, deixa eu ver. Ah, a gente precisa agora de 10 cimento, mano. O cimento a gente pode criar aqui, ó. Não, é aqui mesmo, mano. Aqui, ó. Pode criar aqui já, ó. Ó, a gente vai ter que criar mais fio também. Achei que ia demorar mais, mano. Mas não vai demorar não, hein? Tá de boa. Pronto, cria a placa de ferro aí. Acho que são 10, né? Não vai precisar, né? Ah, tá ali mostrando. Ó, é 75. Caraca, mano. Acho que é 75, peraí. Nossa, é 75 placa, amigo. Vamos lá. Vai demorar um pouco aí, galera. Eu vou ter que dar um corte, hein? Não vai ter como, hein? Vai demorar pra caramba, mano. Ó, temos aqui parafuso também, mano. Parafuso, cabo. Cabo a gente já fez. Betão, mal parafuso que eu quero saber pra quem que vai servir, hein? Vai ser muito louco, hein? Nice. Bora. Aí sim, hein? Ó, agora vamos pro melhoramento no nível 4, hein? Ih, amigo. Aí sim, hein? O que que mudou? Deu melhoria no inventário. Tá de boa. Achei que ia mudar aqui e modificar alguma coisa aqui de fora, mas não modificou nada, não, cara. Ó, foi o seguinte. Vamos pegar mais aqui. Esse calcário. Às vezes a gente vai precisar. Agora a gente já tem espaço no inventário. A gente pode vir aqui e pegar. Isso, amigo. Opa. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vai pegando a Follower aqui. Vamos precisar. O que é isso aqui? Ah, é o nosso amiguinho aqui. Ele é inofensivo. Tá de boa. Boa, amigo. Olha aí. Sente o drama. Zueira, hein? Complementar e já guardar isso aqui de uma vez. Bom, o que precisa agora pra aqui? Melhoração da Ubiciclo. Minério MK1. Nossa, que doideira. Contentor de armazenamento. E espaço de inventário. 75 tubo. Barra de ferro. 50 fio. E aqui a gente já tem. Selecionar marco. Ó, a gente vai colocar alguns aqui já. Ó, fazer fio aqui agora e barra de ferro. Ó, amigo. A gente tem tudo aqui, hein? Ó, quantas barras de ferro? Então, 75, amigo. Vai demorar um pouquinho aí, galera. Olha lá. O bom é que mostra aqui, cara. Ó, é muito interessante, cara. Ó, é o seguinte, galera. Vamos dar aquele cortezinho, né? Porque senão fica complicado, né? A coisa complica. Bom, galera. Vamos ver o que já dá pra gente fazer aqui. Vamos lá. Precisamos de barra de ferro. Vamos fazer as barras de ferro de uma vez? As barras de ferro é bem rápido. Olha lá. A gente precisa de 75. É, acho que vai até sobrar. Ó, 40. Até deu já, eu acho. Mas deixa fazer. Vai fazendo mais aí. Vamos fazer agora fio. Pra gente poder fazer. A gente vai precisar fazer fio. Pra fazer o cabo. Deixa eu ver. O cabo precisa... Ah, não. Já dá aqui já, hein? Já dá, hein? Vamos lá. Vamos fazer o cabo aqui já, hein? A gente pode ir colocando fazendo de uma vez, que é bom. Isso vai render, amigo. 89. Ih, rapaz. Não, peraí. 22. Não, não vai dar, não. Vou ter que fazer mais aqui. Ah, vai ter como, não. 35. Ó, já deu já. Mas deixa eu completar aqui pra gente poder sobrar algum. Pra gente poder usar. Ó, amigo. Um novo marco, hein? Um novo marco. Ó, 50. Ih. Vamos ver o que vai liberar agora, hein, mano? Nível 5, hein? Nível 5, hein? Uh. O que que vai mudar aqui? Ó, isso aqui cresceu aqui, hein? Por isso, pro Geax, construção de mineiro MMK1, armazém de isos, funcionabilidade Ubi, incinerador de biomassa tradicional. Conclui o melhoramento 6 do Ubi. Nota, não há notas. Bom, a gente vai ter que... Agora, no nível 6, mano. Será que foi aqui atrás? Que isso? Barulhada, mano. Ó, aqui mais um, ó. Aí sim, hein? Temos mais um aqui, hein? Ó, da hora, hein? Ó, será que tem como remover essa madeira daqui, cara? Ah, tem como remover. Ih, amei. Agora aí, estende o drama aí. A hora, hein? Nice. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos avançar aqui, ó. Vamos avançar. O que que precisa agora pro último? Do zero, nível zero último. Caramba, biomassa. Vai liberar incinerador de biomassa, elevador espacial. Nossa, que doideira, mano. Vamos fazer o seguinte aqui. Selecionar marco, cimento. Temos pouco. Aqui também. Isso aqui também. Nossa, vamos ter que fazer tudo de novo. Fazer muito, mano. Vamos colocar fazer cimento de uma vez aqui. Ó, não tem o 100 ali ainda, ó. Ou não? Ah, eu tenho o stack, ó. Mas dá pra gente fazer mais ou menos... São 50, né? Vamos fazer aqui, ó. Aqui é rapidão, ó. Ó, já tá chegando em 50 quase já, hein? Barra de ferro. Mano. Não precisa de fazer muita barra de ferro, cara. Vou ter que dar um corte aqui, galera. Porque senão vai ficar um tempão aqui, amigo. E eu não posso sair daqui. O problema nesse início é isso. Eu não posso sair daqui. Vamos lá. Braca de ferro. Vamos fazer. Precisa de 100 placas de ferro, mano. Então vai ter que fazer ingotes aqui. 100. Então vou dar um corte aqui, galera. Senão vai ficar muito chato, cara. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera. Eu acho que eu vou ter... Acabou aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer... Vou ter que buscar mais ingotes de ferro, mano. Nossa, cara. Aqui eu acho que deu... Não, aqui não vai dar, não, hein? Não deu também, não, hein? Não, aqui deu. Aqui também deu nos fios. Na placa não deu. Faltou um pouquinho ainda. E isso aqui eu não... Nas barras de ferro eu não consegui fazer nada. Vamos lá buscar. Que tal osso, mano? É bom que as máquinas que começam até a trabalhar também, né? Vamos lá. Pega aí. Vamos trabalhar, máquina. Vamos trabalhar, hein? Isso. Nice. Isso. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai lá no cobre e pegar lá também. Porque o cobre já foi pro saco. Não vai precisar depois, né? E provavelmente as máquinas de lá estão paradas, né? Então vamos lá de uma vez. Com o risco de dar alguns probleminhas, né? Ó, tamo chegando aqui. Será que deu respawn no bichão ali, mano? Um bicho aqui, mano. Cabuloso aqui, né? Daqueles. Ó, a máquina tá parada. Ó, vamos agilizar. A gente devia ter colocado umas quatro aqui, mano. Devia ter feito isso. Olha lá. Tá vindo os dois lá, mano. Ah, vocês chegaram atrasados. Tô vazando. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem um negócio meio curioso. Vou lá dar uma olhada, mano. Ó, o que é isso aqui? Eu não vi isso daqui, mano. Minério de ferro puro, mano. Mais um local, ó. Ó, tem aquele negócio ali que eu tô meio curioso com aquilo ali, hein. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó, é um negócio muito louco aqui, mano. Lesma elétrica? Essa lesma parece emitir quantidade desconhecida de energia, que poderia potencialmente ser adaptada às tecnologias. Pode agora acender uma nova árvore de investigação no MAM. Upa, hein. Nossa, mas isso aqui vai poder... A gente vai poder pesquisar, mano. É, mas eu não sei aonde que faz isso, não, hein. É um tal de MAM aí, né. O que é isso aqui? Ó, vamos lá, vamos lá. A gente precisa de... É... Vamos fazer isso daqui. Precisamos de 69, 70, 80, 90, 100, 31. Tem uma barra de 100 dessa aqui, mano. Nossa, tamo lascado. Vou fazer mais um corte aí, galera, que ninguém merece, né. Vamos lá. Olha só pra ver como que isso aqui vai demorar. Olha só. Placa de ferro a gente precisa de 50, mais ou menos. Ó, mais ou menos. Uma 50. 51. E barra de ferro, 100. Agora que a gente tem 100 barra de ferro pra poder fazer. Mas a gente vai gastar o tanto que a gente faria dessas placas aqui, ó. Então, amigo, demora pra caramba, amigo. Vamos lá, vamos lá. Mas vai valer a pena. Bom, galera, eu acho que agora vai dar, hein. Eu acho que vai dar agora, hein. Vamos lá. Fazer placa de ferro. Placa de ferro é mais rápido. Precisamos fazer 50. Não, ou 40. Ou 30. 30, né. 30 e poucas. Pronto. E agora a gente precisa fazer barra de ferro, mano. Vamos lá. A gente precisa fazer 100. Hum, agora vai rapidão, hein. Tá de boa. Tá nice. Vai dar certinho. 45. 50. 57. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tamo chegando lá, hein. 90. Aí sim. Eu vou deixar fazendo o resto que tá aqui. Pra gente poder sobrar um pouco, né. Isso. Maravilha. Nice. Vamos lá, hein. 100. E aqui. As barras, mano. Aí agora a gente vai atingir o melhoramento nível 6. Acho que é o máximo, hein. Dessa primeira parte desse marco aqui, hein. Olha aí. O que que vai mudar agora? Opa, 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 opa. Foguete. Nossa, da hora. Caramba, olha que top, mano. Nossa, que da hora, mano. Parece uma nave, mano. Nossa, que top, mano. Que isso, amigo. Nice. Ó, é uma espécie de elevador espacial. Acho que é isso mesmo que tá falando ali, que eu nem prestei atenção, porque eu tava vendo um negócio vindo lá de cima, mano. Que doideira, mano. Que doideira, cara. Bom, qual que é o próximo passo será agora? Ih, construção de base. A gente atingiu nível 1 já, ó. Construção de base. Nossa, o tantão de coisa que tem aqui. Logística. Ih, lascou, hein. Investigação em campo. Oh, amigo, hein. Nice. Que que é isso daqui? Máquina de análise molecular. Sinalizador. Oh, mano. Será que vamos ter nível 2 aqui? Novas, algumas armas aqui. Tô precisando de arma, hein. Ó, aqui, ó. Atualização da arma de construção. Personalizador. Loja S1. Loja maravilhosa. Alguma coisa assim. Que é isso daqui? Resgata aqui se tem os cupons FISTS. Reservado o marco. Recompensas especiais para funcionários que vão um pouco mais longe. Ok, nice. Coletor. Nossa, tem muita coisa. Nossa, esteira e um... Nossa, uma cambada de coisa aqui, mano. É, só doideira. Deixa eu vou selecionar aqui o... O... O marco. O que que a gente precisa? Já vamos... Já vamos deixar aqui de uma vez, ó. Ó. Pronto. E é isso aí. Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi satisfactory. Nice. Tamo aqui na versão beta aqui, né? Experimental. Na Unreal 5. E olha, sinceramente. Eu não... Eu vi só mudança de brilhos. Brilhos. Só brilhos realmente que eu vi. Os brilhos. E aquele daquela névoa que tá passando em volta aqui, ó. É só isso que eu vi de diferença. Aqui no jogo mesmo em si, cara. Eu não tenho visto muita diferença não. Mas enfim. É isso aí. Bom, então é isso aí, galera. A gente ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. E você que chegou agora, se inscreva. Deixa o like. É nóis. Oi.